A Câmara Municipal de Cuiabá, através da mesa diretora, aprovou o projeto de lei que altera o quadro de servidores aqui da Casa. Esse projeto foi aprovado por 17 votos a favor. Presidente da Casa, vereador Justino Maleiros, o que muda, como é que fica o organograma da Câmara com a aprovação desse projeto? Esse é o primeiro passo para a nossa adequação à realidade do momento e foram reduzidos mais aproximadamente 56 cargos, isso não me foge a memória. E nós estamos agora fazendo o encaminhamento, foi pela ampla maioria dos vereadores, subscrito pela ampla maioria dos vereadores e todos concordaram nesse novo projeto. Como é que fica o quadro de servidores dos gabinetes dos vereadores com a aprovação desse projeto? O limite baixou para 15 servidores por gabinete e nós vamos estar trabalhando ainda o ano que vem para a gente ver o que dá de se fazer de acordo com a realidade que nós estaríamos passando. Para o pagamento desses servidores, a Câmara já tem garantido na LOA, no orçamento do município para o ano que vem? Já está previsto, orçamentariamente, dentro da LOA, o cálculo previsto, foi esse o cálculo. O que aconteceu? Não foram dois projetos. Houve uma mesa de estudo que foi proposta à mesa diretora. E essa propositura a mesa analisou e fez uma readequação com a real necessidade da casa e mesmo assim conseguimos a redução de cargos. Presidente, como é que está o cronograma de votação da LOA, Câmara que tem uma audiência pública e logo em seguida fica habilitada a votar o projeto? A audiência pública hoje às 14 horas, após disso, amanhã teremos duas sessões extraordinárias e esperamos aprovar a Lua com todas as emendas amanhã para encerrar os trabalhos legislativos. Com o substitutivo encaminhado pelo prefeito Manoel Pinheiro aqui para casa, o que altera da proposta inicial? A altera é que nós pegamos a atualização dos últimos três meses, real, e com isso deu para se aumentar o valor investimento na área de saúde, educação e na área de assistência social. Correto. Acontecendo a audiência pública, está pronto para votar? A audiência pública acontecendo hoje, nós estaremos prontos para votar.